Olá, boa tarde. Oito pessoas têm a mesma quantidade de dinheiro que a metade mais pobre da população do planeta. Aqui no Brasil, seis homens concentram a mesma riqueza que metade da população do país. Por que isso acontece? O que leva alguns a ter tanto enquanto outros vivem com tão pouco? Para uns, mérito. Se eles conseguirem o dinheiro de uma forma lista, é algo válido. Para outros, injustiça. Porque uns tanto, outros nada. Não poderia ser dividido, né? Já para a filosofia... Nós temos que repensar. Nós temos que olhar de novo tudo isso e dizer alguma coisa estranha em que menos de dez seres humanos consigam acumular algo que ultrapassa três bilhões e meio de humanos. Não é que a gente agrida quem tem. É que nós temos que olhar melhor o que nós estamos fazendo conosco mesmo. No Brasil, seis homens concentram a mesma riqueza que mais de 100 milhões de brasileiros. Mas eles precisam de tanto dinheiro assim? Não que quem tem não mereça ter. É que, às vezes, toda a estrutura na qual a montada, em que isso é possível, ela é marcada por uma injustiça. O levantamento aponta que os mais ricos ganham com as crises, otimizam lucros, aliviam ao máximo possível a carga fiscal e classifica essa desigualdade como obscena. Professor Cortello, o senhor concorda com isso? Em grande medida, porque a crise é uma ocasião especial para quem aplica no mercado financeiro, dele conseguir dar salto, dado que o capital se move. Mas é absolutamente danosa a crise para quem não tem recurso. Há quem diga que o dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não é tudo para mim. Acho que felicidade se procura em outras coisas, né? Família, por exemplo, filha. E dinheiro melhor distribuído pode trazer justiça. Distribuição de renda se faz por educação escolar, por saúde pública, por saneamento, por capacidade de moradia que seja digna, por segurança alimentar. Isto é tudo aquilo que caracteriza a nossa ideia de humanidade. E para falar sobre essa concentração da riqueza nas mãos de poucos, recebemos a socióloga Katia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil, uma organização internacional que combate a desigualdade. E o economista Fernando Rujitsky, professor do Departamento de Economia da USP. Você pode participar aqui da nossa conversa, você pode mandar perguntas e também comentários pelo Facebook e pelo Twitter, os endereços vão aparecer aí, na sua tela. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Vou repetir essas informações então para começarmos nossa conversa. Oito homens têm a mesma riqueza que a metade mais pobre da humanidade. E aqui no Brasil, seis homens concentram a mesma riqueza que metade da nossa população. Vamos começar tentando entender o porquê que isso acontece. Pois é. Bom, existem aí um conjunto de motivos que levam a essa concentração. A Oxfam tem apresentado no seu relatório alguns específicos. Um deles tem a ver com a questão tributária, dos impostos. Todo mundo fala, mas a gente paga muito imposto. Mas existe uma forma muito diferente de se pagar o imposto. Então, a gente observa no mundo que cada vez mais, aqueles que têm mais, pagam menos impostos. Existe uma outra questão que é o ganho rápido do setor produtivo de grandes empresas na forma que eles operam as suas atividades. Então, você tem hoje uma diferença entre o salário de um diretor de empresas multinacionais e o trabalhador de nível médio, que nunca aconteceu antes. Há 20 anos atrás... Numa mesma empresa, né? Numa mesma empresa. Há 20 anos atrás, você tinha uma diferença salarial aí dentro de uma mesma empresa de 20, 30 vezes o salário do top com o salário médio. Hoje, você tem, por exemplo, na Índia, o diretor executivo da maior empresa de tecnologia, ele ganha 416 vezes mais do que um funcionário médio. Ou seja, você está aumentando essa brecha, essa distância dentro das empresas e fazendo com que quem está em cima vai ganhando mais. Então, essas são algumas das atividades que estão acontecendo, da forma como tudo vem se desenvolvendo hoje, que vem aumentando a concentração da riqueza. E agora, o que chama a atenção é que esse relatório da Oxfam, da qual a Kátia faz parte dessa ONG, é que não é a primeira vez que esse relatório é feito e, no entanto, essa desigualdade vem aumentando. E aumentando de forma rápida, né, professor? Quer dizer, nós apontamos aí a solução no sentido de tentarmos encontrar soluções, mas, no entanto, parece que não está havendo sucesso, então, nesse sentido. Então, acho que talvez uma boa forma de dar início, eu concordo em grande medida com o que a Kátia falou sobre as razões dessa desigualdade, uma forma, talvez, de compreender isso um pouco mais amplamente é olhar para as pesquisas que vêm sendo feitas pelo Tomar Piqueti, pelo economista Francisco Tomar Piqueti e seus colaboradores, que mostram que, no fundo, essa concentração de renda no topo da escala distributiva, ou seja, o percentual da renda apropriado pelo 1% dos mais ricos, tenha aumentado significativamente nos últimos 30 anos, principalmente nos países anglo-saxões, nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas também nos outros países ricos e mesmo nos países mais pobres. Por que que isso sempre, o percentual da renda apropriado pelo 1% dos mais ricos, foi muito grande? Foi muito maior do que permitiria uma sociedade um pouco menos desigual. Mas por que que isso tem aumentado tanto? E daí, acho que os dois motivos que são mais notáveis nesse sentido, um, a Kátia já mencionou, é a questão tributária. Não só os nossos sistemas tributários não são tão progressivos quanto eles deveriam ser, cobrando mais de quem tem mais capacidade de pagar, como eles se tornaram menos progressivos nos últimos 30 anos. As alíquotas mais altas do imposto de renda a serem pagas por aqueles que recebem rendas muito altas, as alíquotas de imposto de renda a serem pagas por aqueles que recebem muito dinheiro, como na forma de dividendos, por exemplo, porque são acionistas das grandes empresas, foram sendo reduzidas no mundo inteiro nos últimos 30 anos. Nos Estados Unidos, as alíquotas mais altas caíram de cerca de 70% para cerca de 40%, a alíquota superior, a nossa no Brasil é 27,5%. A alíquota sobre dividendos, que é uma coisa muito importante, que é um tipo de renda que é muito concentrado no topo da distribuição, a maior parte dos dividendos são distribuídos para as pessoas mais ricas. A gente tinha uma alíquota de 15% sobre distribuição de dividendos, até 95% no Brasil e simplesmente eles foram isentos, então não se paga imposto nenhum. Então, essa queda da progressividade tributária é algo muito importante a ser notado. E o outro lado é o enfraquecimento das organizações, dos trabalhadores, dos trabalhadores em geral. A gente está vivendo há 40 anos de flexibilização dos direitos trabalhistas, de diminuição da força e do poder, de negociação coletiva por parte dos trabalhadores, com ataque aos sindicatos e às suas organizações tradicionais, no mundo inteiro. Essa discussão é muito em voga hoje no Brasil de reforma trabalhista, as propostas não só de flexibilização da CLT, mas de regularização, supostamente, da terceirização, regulamentação da terceirização, vão nesse sentido, que é, digamos, o sentido em que as mudanças na legislação trabalhista foram no mundo inteiro nos últimos 30 anos de enfraquecimento dos trabalhadores. Quando os trabalhadores e as trabalhadoras estão mais enfraquecidos na barganha salarial, eles não conseguem elevar os próprios salários. E só quem consegue elevar os salários são o topo da distribuição, os cargos mais altos de direção das grandes empresas, que se apropriam de uma parte muito grande do crescimento. Enquanto isso, agora trazendo aqui para o Brasil, eu gostaria de dar um exemplo desse resultado na prática, no nosso dia a dia. Quando um cidadão sai na rua, o que ele encontra? O relatório fala até que 3 bilhões de pessoas no mundo vivem abaixo da chamada linha ética de pobreza. O que isso significa, Kátia, na prática? Na prática, você tem um país, e isso você basta andar pelas ruas do Brasil, você tem um país onde você vê pessoas em situação de pobreza, você vê pessoas que não têm os seus direitos adquiridos, contemplados, direito universal à saúde, direito universal à educação, direito de ir e vir, né? Você tem pessoas que estão vivendo com um salário mínimo, que é ainda muito aquém daquilo que seria necessário para um país da riqueza do Brasil. Então, você... e você tem no mundo, você tem uma em cada nove pessoas hoje que passam daqueles 700 milhões mais pobres vão dormir com fome, né? Num país que tem tamanha riqueza. Então, você tem realmente extremos... Porque o tema da desigualdade não é você ficar vendo se o outro conseguiu conquistar uma casa a mais, um carro a mais, não é isso que nós estamos falando. Não é para todo mundo ter exatamente a mesma coisa. Não é isso, o sistema nosso não é para isso. Sempre haverão diferenças, sempre uns terão mais que outros. Exatamente, sempre haverão diferenças. O que seria, então, uma distribuição mais justa, um pouco mais próxima do ideal? Uma distribuição mais justa é aquela que todos têm um salário digno, têm um direito ao emprego, têm um direito à educação de qualidade, têm um direito à moradia, têm um direito a um transporte onde você não perde duas horas para chegar ao seu local de trabalho, têm um direito à segurança, né? Então, têm um direito à cultura, que também é importante, porque a desigualdade, ela não é só a renda. A desigualdade, ela afeta a sua forma de viver, né? Nós, seres humanos, temos o direito de viver em sociedade dignamente. Estamos em um momento no mundo e no Brasil, onde estamos perdendo a dignidade de ser humano. E isso precisa ser enfrentado, e isso pode ser enfrentado, porque o mundo tem riqueza suficiente, o professor vai concordar com isso, para ser melhor distribuído. Professor? Falar em termos de exemplo concreto, acho que qualquer pessoa que esteja assistindo a gente sabe o que significa a desigualdade na sociedade brasileira. A gente sabe qual é o modo de vida das parcelas mais ricas dos brasileiros, que têm acesso às escolas, aos hospitais de elite, que têm garantia de moradia e de transporte. E a qualidade ainda muito precária e cheia de problemas, a nossa educação pública nas periferias, da saúde pública nas periferias, a dificuldade de acesso à moradia, isso tudo está muito claro. Um exemplo concreto, que é interessante às vezes dimensionar sobre isso, é o exemplo das diferenças, tanto da taxa de mortalidade infantil, quanto das taxas de expectativa de vida. Se você pega o metrô em São Paulo e vai do centro expandido para o extremo da Zona Leste ou para o extremo da Zona Sul, a mortalidade infantil chega a aumentar três vezes das subprefeituras mais ricas para as subprefeituras mais pobres. Ou seja, se está... Está dando um exemplo só da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Se vai até o fim das linhas vermelha e azul do metrô, a desigualdade está matando crianças numa proporção altíssima, simplesmente porque elas não têm acesso a acompanhamento pré-natal de qualidade, porque a saúde é precária, porque a alimentação é precária, porque a educação é precária. Enquanto que com a riqueza que a cidade brasileira consegue produzir, a expectativa de vida e a mortalidade infantil nos bairros mais ricos conseguem ser muito... A expectativa de vida é muito maior e a mortalidade infantil muito menor. Então, são exemplos muito concretos, digamos, de efeitos concretos. Se qualquer pessoa que sai de casa consegue enxergar isso, não está distante de ninguém. Vou só interromper um pouquinho aqui para chamar, para nós... Vamos ver agora quem são os homens mais ricos do mundo. Os oito bilionários têm fortuna equivalente à renda de metade da população mundial. O levantamento da ONG Oxfam mostra que a concentração de renda aumentou. Em 2015, 62 bilionários tinham a renda de metade da população mais pobre. Agora são oito. Em primeiro lugar, Bill Gates, dono da Microsoft, com uma fortuna avaliada em 75 bilhões de dólares. Em seguida, Amancio Ortega, fundador da Intitex, o investidor Warren Buffett, o magnata mexicano Carlos Slim, o chefe da Amazon, Jeff Bezos, o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, da Oracle, e o ex-prefeito de Nova Iorque, Michael Bloomberg. Juntos, eles têm 426 bilhões de dólares. Já a riqueza da metade mais pobre da população mundial é de 409 bilhões de dólares. O documento da Oxfam também conclui que 1% da população mundial tem a mesma riqueza dos 99% restantes. Tem outro ponto aí que o relatório traz, que é dizendo que as pessoas mais ricas ainda enriquecem mais em situações de crise econômica como a que está acontecendo no nosso país. Então, esse é um ponto importante, porque a crise econômica, ela é um momento em que a gente pode escolher para qual caminho a gente vai e a quem a gente vai atender no momento da crise econômica e quem vai pagar o maior preço pela crise. E, infelizmente, o caminho que nós estamos tomando no Brasil, neste momento, é um caminho que indica que aqueles mais pobres é que vão pagar pela crise econômica. Nós estamos tendo medidas que vão arrochar ainda mais o investimento em áreas fundamentais como educação, saúde, mas não somente nessas áreas. A medida constitucional que foi aprovada, que congela os gastos sociais, ela vai ter um impacto muito grande no serviço, no acesso das pessoas em situação de pobreza a esses serviços prestados pelo Estado, que é obrigação do Estado de prestar. Essa é uma situação. A outra é que, com ela, vem no momento da crise, não, nós precisamos reformar a Previdência, nós precisamos fazer a reforma trabalhista. Então, vem todo um conjunto de reformas. Mas nós não falamos de reformar o sistema financeiro. Nós não falamos de taxar os lucros e dividendos das grandes empresas. Nós não falamos em taxar as grandes fortunas. O Brasil é um país em que você paga sobre herança 2%, 8%, mais ou menos, é o imposto sobre herança. Os países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos economicamente, têm taxas que variam de 20% a 40% sobre heranças. Então, existem várias medidas que o país poderia estar tomando, que o governo poderia estar tomando, para compartilhar o custo da saída da crise econômica. Neste momento, o que a gente está vendo com muita preocupação, são medidas que vão levar a um aprofundamento da desigualdade no Brasil. Eu concordo com a Kátia, acho que vale a pena reforçar alguns pontos. Em primeiro lugar, antes de entrar nos efeitos da crise, e acho que um ponto muito importante de ser levantado, é que se essa crise que a gente está vivendo no Brasil hoje tem vários fatores, várias dimensões e várias causas, em parte ela foi produzida como uma crise para começar a restringir e reverter o avanço que a gente teve no combate à desigualdade nos últimos 15 anos. Em parte, essa crise foi produzida por um ajuste fiscal muito violento, que começou a ser implementado no Brasil em 2015, que tinha como um dos seus objetivos controlar a inflação que havia se acelerado, supostamente porque o mercado de trabalho estava muito aquecido. Ou seja, no jargão dos economistas, lá atrás, aqueles que defendiam o ajuste fiscal já estavam falando que o que a gente precisava era mais desemprego. E daí a gente chega no nosso segundo ponto. Por que que os mais pobres sofrem mais? Então são decisões que estão aumentando ainda mais a desigualdade. Sem dúvida, sem dúvida. E por que que a desigualdade aumenta ainda mais, os mais pobres sofrem ainda mais no período de crise? Acho que essencialmente por dois motivos. Um é o desemprego. As pessoas em empregos mais vulneráveis, mais inseguros, que pagam menos, que já estão na base da distribuição de renda, são aquelas que tendem a ser mais facilmente demitidas no momento de crise. Nossa taxa de desemprego aumentou significativamente nos últimos dois anos, colocando em uma situação de mais desamparo econômico justamente as pessoas mais pobres. Então esse é o primeiro ponto que precisa ser levantado. E esse flagelo do desemprego, que as pessoas confortavelmente empregadas não conseguem entender a gravidade, é o que tem levado a instabilidade social e política no mundo inteiro e levado a eleições com resultados que parecem desastrosos do ponto de vista dos valores mais amplos compartilhados pelas sociedades contemporâneas. Então essa é a primeira coisa, o desemprego. E a outra coisa é os ajustes. Essas crises em geral levam a ajustes que são desigualmente distribuídos. É muito notável no caso brasileiro que as amplíssimas desonerações tributárias que foram dadas às empresas a partir de 2011, particularmente, 2012, particularmente, não foram desfeitas no momento de suposta crise fiscal. O governo, o presidente interino Michel Temer dizia especificamente, ah, no momento de crise não podemos elevar os impostos sobre as empresas, porque isso prejudicaria ainda mais a economia, enquanto a educação, a saúde pública, de que depende grande maioria da população, é objeto de corte. Então no momento de crise, tudo bem a gente cortar a educação e saúde pública, tudo bem a gente restringir o acesso ao seguro-desemprego, algo que foi feito ainda em 2015, mas não é tudo bem a gente rediscutir o sistema tributário. A questão dos impostos sobre dividendos... Nós vamos precisar ir para um intervalinho, a gente volta já já. Já estamos de volta com o JC Debate, onde conversamos sobre a desigualdade no Brasil e no mundo. Com a gente, a socióloga Kátia Maia e o economista Fernando Pugistik. Por enquanto, no primeiro bloco, falamos dos bilionários do mundo. Mas, olha só, daqui a 25 anos, a Oxfam prevê que o mundo produzirá o seu primeiro trilhardário. Isso daqui a 25 anos. E olha só como será. Sozinho, esse indivíduo deterá tanto dinheiro que se ele quisesse gastar tudo, seria necessário consumir 3 milhões de reais todos os dias durante 2.738 anos. Para acabar com todo o seu dinheiro, quer dizer, é um dinheiro que não acaba nunca, né? Aí nós temos aí, por outro lado, uma em cada 10 pessoas no mundo que sobrevive com menos de 3 reais por dia. Kátia, isso de certa forma também, ela acaba produzindo, afeta a nossa democracia também, né? Afeta, sem dúvida alguma, a nossa democracia. Gera uma situação de instabilidade muito grande na sociedade, no Brasil e no mundo. E eu acho que a gente está vivenciando isso diariamente. E ainda existem números impressionantes. O próprio Fórum Econômico Mundial fez um estudo ano passado que diz que para você ter igualdade de gênero, ou seja, em termos salariais entre homens e mulheres, nós vamos levar 170 anos para que as mulheres possam receber os mesmos salários que os homens exercendo a mesma função. Isso porque nós estamos no século XXI, na era ultradigital, não é mesmo? Quer dizer, o Fórum Mundial está prevendo que para igualar os salários são 170 anos entre homens e mulheres. São 170 anos que ainda vamos precisar para ter homens e mulheres. Isso é dito hoje, mas o quanto estamos fazendo alguma coisa para reverter essa situação? Nós vamos chegar lá em 170 anos? Então, esse é o problema. Porque nós estamos vendo aí esses relatórios que dizem que a desigualdade aumenta, então, é dito 170 anos e aí? Por isso é importante a gente ter políticas fortes, especialmente na questão de gênero, que realmente promovam políticas para enfrentar essa questão da desigualdade entre homens e mulheres na prática. O investimento e fortalecimento de organizações de mulheres, em como a gente pode promover cotas e promover outras iniciativas que façam com que as mulheres ocupam mais espaços públicos, como que as empresas podem ter políticas internas para realmente fazer justiça entre o trabalho entre homens e mulheres. Então, o que é importante dizer é o seguinte, esse quadro, que é um quadro desesperador, quando você vê o número do trilhardário, ele não é um quadro que está dado, ele é um quadro construído por nós como sociedade. E nós podemos ter políticas e a sociedade tem que entender isso. Quer dizer, a notícia boa aqui é que há como evitar que isso aconteça e reduzir esses números aí da desigualdade. Sei que são muitas as questões aí, mas por onde começar? Tivemos que apresentar aqui uma prioridade. Qual seria ela? A Oxfam, muito corretamente, chama a situação atual de crise da desigualdade. A gente foca muito na crise econômica e acho que, de fato, a gente vive uma crise da desigualdade. O que é interessante dessa crise é que ela é objeto de reação evidente por todas as partes da sociedade. Você teve um levante, por exemplo, de mulheres no Brasil, quando os seus direitos começaram a ser cada vez mais abertamente restringidos. Você tem resistência dos sanitaristas quando a saúde pública é atacada, você tem resistência dos estudantes secundaristas quando a educação pública é atacada. Então, para continuar criando políticas que reforçam a desigualdade, que pioram a desigualdade, os governos vão ter que restringir cada vez mais a democracia para voltar ao vínculo entre desigualdade e democracia. Se se abrir os espaços de decisão, as políticas públicas, os nossos governos, para, de fato, participação popular, para, de fato, participação por parte daqueles afetados, dos secundaristas, das mulheres, dos sanitaristas, da sociedade brasileira como um todo, as políticas para combater a desigualdade virão naturalmente, que significa simplesmente universalizar com qualidade a educação e saúde pública para acabar com o forço brutal que separa educação privada de elite, saúde privada de elite, da educação pública e da saúde pública da grande maioria da população, transformar o nosso sistema tributário numa direção progressiva. A gente tem, famosamente, um sistema tributário muito regressivo que depende muito de imposto indireto sobre consumo e pouco de imposto sobre a renda e patrimônio. E os impostos sobre a renda e patrimônio conseguem ser cobrados de quem ganha mais para que os gastos sejam transferidos para quem tem menos. Então, a gente precisa mudar essa prioridade do nosso sistema tributário. A gente precisa manter, que é uma coisa que está em risco agora no Brasil, a nossa política de valorização do salário mínimo, que foi, por diversos mecanismos nos últimos 15 anos, um dos instrumentos mais eficazes de redução de desigualdade, não só por vincular os trabalhadores que recebem salário mínimo diretamente, mas por vincular as pensões de milhares de pensionistas e aposentados que recebem o mínimo, a pensão e a aposentadoria mínima, que é vinculada pelo mínimo, que é uma das propostas que a reforma da Previdência atual quer alterar, ou seja, desvincular o piso previdenciário do salário mínimo, que foi um instrumento de combate às desigualdades muito grande, então é algo muito arriscado. E assim por diante. Acho que tem várias políticas importantes nesse sentido. A Oxfam esteve em Davos apresentando algumas sugestões também, não é? Sim, nós estivemos presente em Davos e apresentamos o relatório e parte das recomendações está muito ligada ao que o professor Fernando falou. Nós temos uma preocupação também com a captura, o que nós chamamos de captura política, que as grandes elites econômicas fazem do poder, como que o poder econômico, ele influencia as políticas públicas, e eu acho que, de novo, o Brasil está dando um exemplo, infelizmente, de como isso acontece na prática, é muito importante que os governos e o Estado, ele funcione de forma a atender o conjunto dos interesses da sociedade e que os poderes econômicos, setoriais, eles não tenham o nível de influência que eles têm hoje na definição das prioridades do que é definido como política pública pelos governos. Então, esse é um tema que, para nós, também é bem importante de ser enfrentado se a gente quiser reduzir a desigualdade. E um dos pontos que o professor falou, que eu acho que é importante ressaltar, é a questão da sociedade e da participação. Era esse ponto que eu gostaria aqui, que vocês... Vamos encerrar com isso, justamente o papel do cidadão nesse processo. O cidadão comum, que está em casa nesse momento. Olha, a desigualdade, ela não é uma coisa natural. Existe um nível de desigualdade natural, mas o que nós estamos enfrentando agora é muito mais que isso. E você pode fazer alguma coisa. Você pode acompanhar o que está acontecendo na sua localidade. Você pode ver como você vota. Você pode se articular, fazer parte de associações. Você pode ter uma participação ativa como cidadão e cidadã para que a gente possa construir um mundo melhor e mais justo. E você pode, mais que tudo, se indignar. Porque a gente precisa se indignar. Oito pessoas tendo a mesma riqueza que os 10 bilhões e 600 milhões mais pobres não é realidade de um mundo civilizado. Tem algo errado conosco. É começando por não aceitar essa situação. Isso. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. E o J.C. Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Estão todos os nossos programas anteriores. Anote aí youtube.com.br Jornalismo TV Cultura. Uma ótima tarde para você. Jornalismo TV Cultura.